Boa tarde, meus queridos amigos, William, Pedro, Zé, Bobô e toda a equipe do F90, da SPN. Aqui é o Coronel Auro Júnior, também conhecido como Coronel Tanaharia. Estou aqui na terra do eterno Heleno de Freitas, cidade de São João, Nepul Luceno, Minas Gerais. Alguns anos atrás eu fiz um documentário maravilhoso sobre a vida do Heleno de Freitas, mostrando a casa onde ele nasceu, a casa onde ele morou, o colégio onde ele estudou, o campo de várzea, onde ele começou a bater as primeiras peladinhas. Entrevistei também um amigo dele da época, com mais de 100 anos de idade, mais lúcido, e mostrei até onde ele foi enterrado, onde ele foi sepultado. Realmente um documentário maravilhoso, muito melhor do que o filme, onde só mostraram as coisas negativas do Heleno de Freitas e potencializaram essas coisas negativas. Então o que acontece é o seguinte, eu converso com muita gente da geração da década de 50 e 60. Eles dizem o seguinte, Coronel, o Heleno de Freitas foi o maior jogador do mundo, na década de 40 e 50. Depois surgiu o Garrincha, depois o Pelé e depois o Maradona. Só que na época do Heleno de Freitas e o Garrincha, não existia a tecnologia de TV que passou a existir na época do Pelé. Então muitas coisas que o Heleno de Freitas e o Garrincha fizeram em campo, não foram registradas. Então a pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte, meus queridos. Vocês não acham que a CBF e a FIFA não enaltecem, não prestigiam o Heleno de Freitas e o Garrincha como deveriam? Essa é a minha pergunta para vocês que entendem muito de futebol e discutem esse tema com maior leveza. É isso aí, meus queridos. Um abraço para vocês. O Coronel aqui está na área, na terra de São João, Nepomuceno, terra do eterno Heleno de Freitas. O Coronel aqui está na área, na terra de São João, Nepomuceno, terra do eterno Heleno de Freitas. O Coronel aqui está na área, na terra de São João, Nepomuceno, terra do eterno Heleno de Freitas.